E, de grandes frutas, animais, camadones, vinhas, e assim, as 인urgas, não é? É, Dr. Eduardo? É, senhor, é. Estas, notification? É, senhor, oário? Sim, sim, e aqui, desde o pé. É, eu gostei da música. É, eu gostei da música. É, eu gostei da música. Eu gostei da música. Sim, a música. Sim, sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Se quiser te filmar assim para que saques no YouTube. Quero te filmar? Um monte de pessoas te vão ver. Como te sai com grande? Não, não sai. Ponte aqui. Eu vou filmar. Como se fosse uma que está mirando. Ah não, vamos a ver. Dá-me a tratar de ver. Que horroroso. Dá-me a tratar de ver o vídeo. Ah, esse é bonito. Qual? Um diabo. Este é um diabo. Se parece a mim um pouco. Não? E esses do fundo se parecem ao perreiro. Perreiro, verdade? Perreiro. Antes era grande mesmo. É que é as calaveras. Filma as bolhas. Filma as bolhas. As calaveras. Filma as bolhas. Toma as calaveras. Covers? Vamos lá. Este é de México, não? Este é de México, não? Sim. Olha essa... Que tanto tipo cartão, mesmo. Obrigado. Que? Aí você passa na frente da câmera, cara. Eu acho que está demorando muito este vídeo. Bem, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL